Beleza galera, prosseguindo aqui então com um detonado Castlevania Dawn of Sorrow, pra Nintendo DS. Então, aconteceu uma coisa muito engraçada, esse final de semana, muito engraçado. O meu headset quebrou, de novo. Todo mundo sabe que eu já troquei de headset umas 500 vezes, eles quebram toda hora. E ele quebrou, desconectou, soltou a solda, e quando solta a solda não dá pra usar mais. Ah vai, sério mesmo? Pegamos uma aqui do espírito de gelo, nunca vi. Parece promissor. Eita caralho, parece ser da hora. Então, meu headset quebrou e agora, mas quebrou só um lado, o outro tá funcionando ainda. E é isso que ficou podre. Eu tô usando o headset quebrado. Daí num ouvido fica só e no outro não. Se eu ficar surdo num ouvido só é a culpa do headset. Então, aqui tem esse demônio maroso aqui, já era. A gente tem que sumbir lá em cima. Aqui tem uma passagem secreta, que foi muita cagada eu conseguir vir de primeira. Sério mesmo, foi muito cagada. E vamos equipar a Eversing. Essa armadura é boa, 64 de defesa. E vamos lá. Eversing, agora a gente tem uma das melhores defesas. Do jogo. Agora vamos explorar. Vou pegar esse cogumelo aqui. Aí, vamos explorar. Então, meu headset quebrou e foi só isso que aconteceu. Sem contar que tá tendo gincano no colégio. E hoje eu tive que ficar desenhando. Desenhando. Eu desenho bem até. Daí, por isso que eu tive que desenhar. E o povo tudo de duvidando de mim, mano. Sabe quando todo mundo te fala que você não consegue fazer as coisas? Então, o povo ficou falando que eu não conseguia fazer. Cara, eu fiquei um pouco chateado, mano. Mas é o que acontece, né? Eu nem sei o que eu tô falando disso. Eu devia estar narrando o jogo. Então, tá. Então, nesse vídeo a gente vai explorar aqui o Inferno Submarino. E já pegamos outra alma do Tritão. É muito fácil pegar a alma dele, velho. Vem a alma dele toda hora. Então, vamos lá. Explorar o Inferno Submarino. Essa área aqui é mais ou menos. É legalzinha essa área. Já chamamos pra outro lugar já. É pra cá que a gente tem que vir? Não, vamos explorar pra lá primeiro porque é pra cá que a gente tem que vir. Não, não. Vamos deixar pra lá depois. Lá pra depois. Vamos ir pra cá mesmo. Então, reparem que nessa sala É, o tempo parou. Reparem que tem Reparem que tem uma estátua desse coelho aqui. Então, e foi isso que parou o tempo. E é aqui que a alma do Zephyr vai vir a calhar. Você equipa a alma do Zephyr E usa. Que daí o tempo vai voltar. E vai destruir tudo. E é só aqui que a gente vai usar. E é por isso que tem que... Nossa, velho. Que bosta. Eu preciso... Ruína silenciosa. Eu devia ter pegado a alma da armadura de bombas. Antes de vir enfrentar o chefe que tem aqui. Porque o chefe que tem aqui eu não me dou muito bem com ele, velho. Eu acho que eu vou lá pegar a alma da armadura de bombas. Acho que não vai demorar muito. Porque eu tenho sorte bastante até. E a música dessa área? Quem que lembra? Essa é a música do primeiro Castelvânia. E essa área lembra também o primeiro Castelvânia? Aí, tô posicionado. Essa área lembra? Uuuuh... É a música do primeiro Castelvânia. Olha, ó. Vampire Killer. Essa música é muito foda, velho. Mas como é o remake da... Mas como é só um remake da música original, então eu não acho que essa música seja a mais foda do jogo. Porque a mais foda do jogo, como eu já falei antes, pra mim é a música da torre. A música da torre é muito foda. Tem essa centopeia que anda na parede. É sério que ela tá andando na parede? Essa é uma péssima hora pra eu ficar só com o lado do fone. Eu queria tanto ouvir essa música. Certo? E aqui tem esse inimigo, filho da puta aqui. Que... Usa essa proteção aí. O jeito que você esperar ele virar de costa. É, já era. Esse inimigo é muito chato, velho. Um outro jeito de derrotar ele é ficar pulando em cima dele também freneticamente. Dando... Dando aquela voadora pra baixo. É só ficar fazendo isso que ele também morre relativamente rápido. Tem esse bicho aqui que fica andando na parede, uma bosta. Prisma de mana. E, caralho. E aqui... Opa! É, aqui tem esses caras aqui. O telefone tá tocando, gente. Espero só um pouquinho. Era minha mãe. Ela ligou só pra... Pra falar pra me fechar a janela porque começou a chover. Só pra você ver, né? Minha mãe confia pra caralho em mim. Então tá. Vindo pra esse lado vai ter essa... Essa lugar aqui que a gente... Que não deu pra gente vir antes. Que tinha que apertar o botão. Então, a gente aperta o botão e vaza. Porque é só isso que a gente veio fazer aqui. É. Então, eu ia falar antes. Esse monstro aqui, ele... Deixa uma alma que usa pra... Pra abrir um monstro secreto. É o monstro secreto aí que tem por aí. É um yeti que você joga a comida e ele pula só pra mim pegar a comida, só. É lá no... Ai, caralho, caralho. Eu não, eu quero matar todo mundo lá em cima também. Vou apelar pros bug do jogo aqui. Tipo, minha espadada atravessando o chão. Ah, aqui tem uma cadeira aqui. Se você tiver aquela alma lá que recupera a vida quando você senta, ó. Você pode usá-la aqui. Aqui tem uma alma matar o cara do outro lado. Aí, ó. A alma, a alma, tipo, atravessa a parede. Então você mata o maluco mesmo ele estando do outro lado. Aí, vamos vir pra cá. Só pra explorar mesmo. Aí, ó. Viu? O único problema é que tem morcego. A fase... No teto. Aí, já era. Ele tem pouca vida. Então ele morre bem fácil mesmo. Aí. É, todo mundo lembra disso aqui, né? Tava na hora já de aparecer alguma coisa que usava isso aqui. Então, a gente tem que fazer essa bolinha chegar aqui. Pra gente explodir a parede. Eu acho que eu fiz merda. Aí, caralho. Então, a gente tem que esperar a bolinha passar. Aí. Aí, já era. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer com que a bolinha chegue até lá em cima. Porque assim que a gente clica nela, ela explode. Então, ela já abre. Então, a gente vem aqui em cima e... Ê, caralho. Eu não tava te esperando, fi. O anel raro. O que o anel raro faz? Ele aumenta a nossa sorte em cinco. Ou seja, se você estiver procurando almas, ele é uma boa escolha. Então, vamos prosseguir aqui. E vamos... E nesse vídeo, vai enfrentar o chefe ainda. Vamos matar o maluco antes. Matar o maluco na base do poder mesmo. Porque aqui é... Aqui é cheat mesmo. Não é nada. Então, tá. Aqui tem esse inimigo aqui. Aí. Atira flechas com precisão mortal. Eu nunca tive... Eu nunca peguei essa alma. Cadê? Alma de quê? Joga ossos. Enja de bruxa. Enja de bruxa. Chatea. Crosma. Enja de bruxa. Esparna. Cadê? Cadê, caralho? Cadê a alma? Ah, não. Era... Eita, caralho. É, eu sou, tipo... Personagem de anime que usa... Que usa arco flecha. Deve ter vários, mas agora eu não lembro. Tipo, eu atirei a flecha do poder ali, mano. Minha mana só vai gastando. Nossa, velho. 83. Putz, grila. É dano, hein. Aí, chegamos em uma área diferente. Não é aqui que tá o chefe. Ah! Ah, dor. Július! Eu estou bem. Não se preocupe. Dário. Ei, acabou. O lendário Belmont não é tão impressionante. Fale o que quiser. Ei, pirralho. Eu acho que vou poder me vincar da... Me vincar, beleza. Me vingar da humilhação que passei. Mas a fusão do poder ainda não está totalmente concluída. No andar do topo existe uma sala do trono. Ela deve ser seu objetivo também, não é? Eu vou estar lá preparado. Esperando para a batalha final. Nossa, mano. Esse cara é o osso duro. Ele é um oponente difícil. Principalmente pra mim, que não posso usar os selos mágicos. Espera um pouco, Július. Você não pode usar os selos mágicos? Não. E daí? Então você deve ter enfrentado inimigos invencíveis antes, não? Não. Eu os destruí antes deles se regenerarem. Não foi problema pra mim. Mas dessa vez não funcionou. Ei, normalmente isso é impossível. Não se preocupe comigo. Vai em frente sem mim. Certo. Ele me quer. Eu irei. Cuidado com os poderes de fogo dele. Mas tenho certeza que você vencerá. Não me desaponte. Sim. Aí, ó. Viu? Só pra você ver como é que o Július abedece. Ele nem usa... Nem usa selo mágico. E começou a chover. Espero que meu microfone não capite o som da chuva. Porque senão vai ficar bem podrão. Qualquer coisa... Aí, galera. Se vocês ouvirem barulho de chuva, é do jogo. Aqui tem esse maluco aqui. É, esse cara é o seguinte. Ele tem esse cachorro. Esse cachorro também faz parte do monstro. Então, você tem que matar... Matar o cara antes de matar o cachorro. Porque se você matar ou o cara ou o cachorro... Os dois morrem. E pra você pegar a alma dele... Você tem que matar o cara só. Se você matar o cachorro, não dá certo. Aqui tem a sala de teleporte. E agora que eu vou pegar a armadura de bomba lá. A alma. Só segura a tab aqui pra dar o... O turbo. Esse emulador aqui é muito zoado, velho. Segura a tab pra dar o turbo. Nunca vi isso. Então, onde que tá a armadura de... Aqui todo mundo é noob. E tá chovendo, mano. Tô chovendo forte. Putz, cara. Acho que aqui eu não vou encontrar nada. Acho que é em outra sala. Acho que é na sala de baixo. Então, bora lá, então. Espero que vocês não... Não achem ruim aqui. Eu vim aqui só pra pegar a porcaria da alma lá. Coisa que eu devia ter feito fora de vídeo. Mas eu não fiz porque eu tava com preguiça. Vagabundagem vence. Vamos tentar de novo aqui. Aí, derrubou uma armadura. Mas não é isso que eu quero. A alma dele é nível 2, se eu não me engano. É, acho que é nível 2. É porque... Ah, tem outro lá na frente. Aí, já era. Lança explosiva altamente poderoso. Nossa, eu não mato esses caras com um golpe só, mano. Tô muito fraco. É, chega já. Uma só eu acho que tá bom. Eu queria pegar mais pra ela ficar mais forte. Mas acho que nem vai rolar. Melhor eu pegar uma só mesmo e boa. É porque esse chefe aí, eu... Eu só consigo derrotar ele quando eu tô com essa alma. Ô, caralho. Já passei a sala do teleporte. Aí, agora vamos voltar. E vim pra sala do teleporte aqui de baixo. Ruínas silenciosas. Uh! Aí, pronto. Vamos escutar o Vampire Killer agora. Aí, ó. Eu matei o cachorro. O velho... O velho começa a chorar e não dá pra pegar a alma dele. Aí, aqui tem esse carro. Velho, cuidado com o tiro dessa caveira aí. Porque ela... Ela atira e o tiro explode. E vem com uma explosão contínua por um... Por um período de tempo. Aí, ó. Matei o cachorro. O cara já era. É bem fácil. Se vocês quiserem pegar uma deles, vocês fazem desse jeito. Mas... Eita, caralho. Que susto. Mas eu nem curto fazer isso. Acho que o save é aqui embaixo. Aí. Salvar o game aqui. Aí, já era. Os dados foram salvos. Mais uma caveira arqueira para coleção. Vou usar a alma aqui antes que o filha da puta use aquela defesa lá. E a alma dele nem dá defesa. A alma dele dá outra coisa. Vou ir por cima porque eu sou o Foto de Polis. Não, caralho. Não, caralho. Eu não devia ter vindo por cima. É, pronto. Aí. E o chefe está aqui. Então, vamos equipar as almas. Equipar a alma da armadura de bomba. Ela gasta bastante mana, mas... Obviamente, ela é muito boa. Então, vamos equipar a alma da... É, dança a linha no cadáver. Invoca a linha no cadáver familiar. Dispara um raio laser. Ataca com um arpão giratório. Ah. É, vai. Deixa assim mesmo. É, esse é aquele selo maldito lá. Oito com corte no meio. Vou usar o save state aqui, galera. Só pra... Você sabe comer, né? Aí, vamos deixar aqui pra vocês verem o nome. É Bat Company. Então, o bagulho é isso. Quando ele vier pra cima, você está com uma bomba e vaza. Aí, ó. Mas quando ele fizer isso, não adianta atacar bombas. E nem quando ele fizer isso. Quando ele fizer isso, é só vocês desviarem das bolinhas. E não tomem dano dele. É porque eu sou muito noob mesmo. Aí, já era. Ranca 225 de... De vida. Então, é bem forte mesmo. E aí. Aqui. Cuidado com essas bolhas, porque elas arrancam vida. Ah, sério? Que arranca? Nossa, velho. Você deve estar enganado. Eu vou precisar de um pote de mana aqui, velho. Ele tem outro ataque, que ele vira uma mão. Mas ele não está usando. Não sei porquê. Ah, caralho! Vocês viram isso? É por isso que vocês não podem deixar a bolha pegar em vocês. Vou usar essa aqui pra recuperar toda a minha vida. Porque eu não tenho pote. É porque eu estou destreinado, fi. Antes eu... Aí, ó. Agora eu consegui desviar. Mas eu não consegui. Vira a mão. Vira a mão. Aí. Agora ele vai vir pra cima. Essa mão aí é podre. É facinho de desviar. Aí, caralho. Aí. Já era. Com a armadura de bomba fica bem fácil. Aí, ó. Errei. E é isso que acontece quando você erra, ó. Na verdade, eu não errei. Eu só... Demorei demais pra fazer. Aí. Mais duas bombas e já era. E agora a gente faz um bagulho rapidão. Aí. Já errei, já. Nossa, velho. Olha o serviço de porco, mano. É, velho. Ó, tá foda aqui, velho. O cara não acerta as combinações. Melhor a gente dar umas porradas normal mesmo. Senão eu vou gastar minhas bombas. Aí. Já era. Aí. Já era. Agora vai. Aê, caralho. Então. Vocês viram que eu... Esse chefe aí eu tenho problema pra derrotar ele. Mas é só usar a armadura de bomba e fica sucio. Aí. Pegamos a arma do bando de morcegos. Transforma-se em um morcego e voa. Pegamos a orb também. Aí, ó. A fraqueza dele é fogo. E esse negócio aqui que eu não sei o que é. E vamos equipar o bando de morcegos. Transforma-se em tempo 15... Transforma-se em morcegos. Aê. Muito da hora. Da hora demais. Aê. Agora vamos voltar. Por que eu estou voltando a pé? Eu não sei. Não, eu sei por que eu estou voltando a pé. É porque eu preciso chegar no teleporte. Nossa, velho. Você viu, né, mano? Eu pulei e o maluco me acertou. É... Eu acho que a... Essa alma aqui da... Que alma aqui é? Que... Cadê? Eu acho que a alma do espírito de gelo também ajuda. Por causa desse efeito que ela faz. Aí, ó. Esse efeito é muito louco. Aí, ó. Viu? Nossa, velho. Essa alma aqui é muito cabulosa. Nunca tinha pegado ela antes. Vamos pegar a minha alma da bruxa de novo aqui. Aí, ó. Já parei de usar a alma do Fenir já. Só porque... Mas da outra vez eu usei ela o jogo inteiro mesmo. Só dessa vez aqui. Que eu tô pegando umas alminhas melhor. E já tá dando pra fazer umas combinações diferentes. Salvar o jogo aqui. Meu Deus do céu, mano. Já faz um tempo já que eu tô jogando aqui. Então... Então... Acho que eu vou terminar o vídeo aqui. Depois que eu... Depois que eu chegar no próximo save. É porque eu não gosto de cortar a musiquinha. A musiquinha não dá hora. Vamos matar o cachorro logo. Porque eu não tô afim de enfrentar esse velho louco. Reparem que tem um monte de magma lá atrás, mano. Mó sinistro. Não, é aqui. Inferno subterrâneo. Caralho, mano. Tiro muito ou pouca vida. Vamos direto pro save aqui. Vamos conseguir a alma de Tritão aqui. Nossa, velho. Esse Tritão aqui é muito... Ele é muito dado, mano. Ele dá a alma dele pra mim toda hora, filho. Vai, agora vamos... Para o save. E agora a gente vai usar a alma pra subir aqui pra cima. E pra outras coisas também, né? Porque sabe comer, né? Então tá. Então é isso, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que esse vídeo até que teve bastante coisinha, mas não teve tanto. Mas então é isso, galera. Comenta se quiser. Avalia se quiser. Falou. E até a próxima.